Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês os acabados do primeiro mês do Davi Miguel. Vou mostrar tudo pra vocês que ele usou de fralda, produtos de higiene. E também vou falar pra vocês as quantidades e um pouquinho, falar um pouco sobre o que eu gostei e o que eu não gostei. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, por favor, não se esqueça de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder quando tiver vídeo novo e nos seguir lá no Instagram. E vamos pro vídeo. Eu vou começar, gente, mostrando pra vocês o que ele usou de lenço, que eu acho que eu exagerei um pouco, gente. Eu usei mais do que o necessário. Ó, o que eu usei primeiro, eu lembro, que foi esse aqui, esse pacote da Johnson, que vem em 96 unidades. Que foi o que eu levei pra maternidade, que ele usou nos primeiros dias. E eu amei, gente. É o meu preferido de lenço. É muito bom. Ele é bem molhadinho, sabe? E o cheiro é bem suave. Então eu gostei bastante desse. O segundo que ele usou foi esse aqui, da Baby Bean, ó, que vem sem unidades. Cadê ele? É, vem sem unidades. E eu gostei muito, gente, só que ele é mais sequinho do que o da Johnson. O da Johnson é mais molhadinho. E também o cheiro é bem suave. Eu gostei bastante desse. E os outros que eles usaram foi dois pacotes desse Personalidade, que eu amei também, gente. Só não é tão molhadinho quanto o da Johnson. Só que eu gostei bastante desse. E eu acho o preço bem em conta, ó, R$12,00. Esse aqui. Eu gostei, gente. Só não é tão molhadinho o cheiro dos três. É bem suave. Eu usei esses dois aqui, que é sem fragância, ó. Já esse daqui tem um cheirinho de aloe vera. A fragância dele é de aloe vera. E eu gostei bastante, gente. Só não é tão molhadinho, mas eu recomendo esse. Super recomendo. Todos eles. Foram R$396,00, gente. Então eu achei que eu usei bastante. Vou tentar economizar mais agora no segundo mês. É porque às vezes ele fazia o cocô bem durinho, sabe? Aí tem que passar bastante lenço, porque ficava grudadinho no bumbum dele. Aí eu usava bastante. Mas eu vou tentar usar menos no segundo mês. E de fralda, gente. Vou mostrar pra vocês o que ele usou. A primeira que ele usou, gente. Que eu levei pra maternidade, né? Foi esse aqui. Esse pacote da Huggies. Primeiro 100 dias, que vem 18 fraldas. Super amei, gente. Essa fralda é bem macininha. Eu adorei. Só usamos R&N, só foi esse pacote mesmo, gente. E depois que acabou aquele pacote, a gente usou esse daqui, ó. Da Baby Sec, Ultra Sec. Ele usou esses pacotes aqui da Baby Sec, ó. Todos esses. Primeiro foi esse de 30. Com 30 unidades, ó. Esses dois. Contém 30. Muito boa essa fralda também, gente. Aí depois a gente comprou mais esse aqui, ó. Contém 50 fraldas. Aí já, mais ou menos na metade desse pacote aqui, começou a vazar. Porque tava pequena já. Mas eu super recomendo também. É barato. Esse daqui, ó. Esse pacote com 30, a gente acha por 20, 22. Super encontro o valor dele. Aí depois, como aquela começou a vazar, a gente começou a usar esse da Pompom. Que contém 32 fraldas. Contém 32 fraldas. Só que também tava vazando, gente. Acho que é porque ele tava pequeno. E também a gente usou, gente, esse aqui da Pampers. Com Forte Sec. Com 36 unidades. A gente alternou. Tava usando umas desse, umas desse. Porque as duas é praticamente do mesmo tamanho, gente. Aí as duas tava vazando. Infelizmente. E entre todos, gente. A que eu mais gostei foi essa, que é a mais macia. Eu acho, na minha opinião, né? Eu acho essa da Baby Sec um pouquinho grossa. Pra pele do bebê, não sei. Essa daqui é a mais macia. Eu acho. Essa e essa. Essas duas aqui são mais macias, né? Eu trouxe uma fralda da Pompom, gente. Pra vocês verem como é. Ele tá usando essa agora. Essa e... É. Ele tá... Ele continua usando essa, gente. Ainda tem dois pacotes dela. Pra ele usar. Ó. Ela é assim. Eu acho ela super macia, gente. Só que, às vezes, ela tá vazando também. Porque já tá ficando pequena. Ó. Mas ela é super macia. Super adoro ela. Bem macinha. Só que já tá ficando pequena, gente. Mas eu adorei essa fralda. Acho que é em valor a custo-benefício, né? Essa aqui é a minha preferida até agora. E a quantidade total de fraldas, gente. Foram 197 fraldas. Eu achei um total, assim, razoável. Achei que nem foram tantas e nem foi pouca. Eu acho que no segundo mês agora vai gastar menos. Porque eu vi nos vídeos que no segundo mês começa a gastar menos fraldas. E ele faz bastante xixi e bastante cocô, gente. Então, por isso que usa bastante fralda e bastante lenço. Mas no segundo mês eu vou tentar economizar nos lenços. Porque eu acho que eu exagerei. Usou também, gente, esse pacote aqui de algodão. Não acabou tudo ainda ali no potinho do kit higiene. Ainda tá cheio. Mas foi esse pacote aqui. De álcool 70, gente. Ele usou esse daqui, ó. Ó. Um pouquinho mais da metade. Eu acho que vai dar pro segundo mês. De gase. Se eu não me engano, eu comprei duas. Ele tinha dois pacotes de gase. A gente usou um. E usou um desse daqui também, que tá aberto. Mas usamos um inteiro desse que vem 10 em cada uma. Desse daqui, ó. Deixa eu ver se tá focando aí. Agora... Sim, gente. A gente ainda tem duas dessa. E eu super gostei, gente. A gente usou aí... No outro dia já não tava mais vermelhinho o bumbum do bebê. E é super baratinho. Eu comprei três dessa por 20 reais. Na hora do banho, gente. A gente só tava usando esse daqui, ó. Desde a maternidade a gente só usou ele. E até hoje a gente só usa ele, ó. Tem bastante ainda. Tá vendo? Só esse daqui, gente, ó. Tem bastante ainda. Vai dar pro segundo mês tranquilo. Porque no começo eu só tava dando um banho nele. Só que agora eu acho que eu vou começar a dar dois banhos por dia, gente. Porque ele é muito calorente. Fica muito suado. Aí começa a dar bolinha, assim, no pescocinho, nas costas. Então agora eu vou dar dois banhos por dia. Então acho que no segundo mês vai acabar. A gente não usou shampoo... A gente não usou shampoo nem condicionador nem nada, gente. Só ele. Eu vou começar a usar shampoozinho e condicionador agora nesse segundo mês. No cabelinho dele. Mas desde a maternidade do primeiro banho só foi esse. Eu super recomendo, gente. Ele é super suave. Eu adoro o cheirinho dele. E eu amo. Aí quando esse acabar eu vou começar a usar os da Mamãe Bebê que a gente tem. Perfume, gente. A gente usou algumas vezes. Esse daqui, ó. Da Mamãe Bebê. Que é super cheiroso. Mas não direto na pele dele. A gente passa na mão. Aí faz assim. E passa só um pouquinho na roupinha. Aí agora no segundo mês eu vou começar a usar mais dele. E só na roupinha mesmo a gente passava, gente. Foi algumas vezes e nem gastou muito, ó. Tá aqui. E, gente. Usamos essa lata aqui, ó. Ele tomou essa lata inteira aqui de fórmula de leite, ó. Essa daqui inteira. A gente já comprou outro, outro, outro... Desde quando ele chegou em casa, gente. Porque lá na maternidade ele já tava tomando a fórmula. E recomendaram que a gente continuasse. E eu acho super necessário, gente. Porque só o... O peito não sacia ele. Às vezes o peito já não tem mais nada de leite. Ele ainda continua com fome. Então, isso aqui salvou a gente. E a gente já comprou outro segundo mês. E eu vou gravar pra vocês também, do segundo mês de bebê, as coisas, tá? Então, assim que ele fizer dois meses, eu já trago aqui o vídeo pra vocês. E esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificações pra não perder quando tiver vídeo novo. Nos seguir lá no Instagram. É isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.